E as palavras do Sr. Presidente da Câmara a propósito do tal ofício de habitação, que foi replicado pela Sra. Vereadora Sara Ferreira, as palavras do Sr. Presidente da Câmara sobre este assunto são o exemplo claro de que é mesmo necessário consultar o prospecto. O Sr. Presidente da Câmara já afirmou mais de uma vez nesta Assembleia o seguinte. Em 2017, o anterior Executivo da Câmara Municipal do Barreiro disse à tutela que no Barreiro havia zero casos de necessidades de realojamento habitacional. Sucede que, se consultarmos os documentos, com facilidade constatamos que o Sr. Presidente da Câmara faltou reiterada e deliberadamente à verdade. E digo que faltou à verdade para não chamar o que se chama a quem falta à verdade. Mas se o Sr. Presidente insistir sem antes fazer chegar o documento onde leu tal disparate, muito provavelmente ver-me-ei forçado a chamar-lhe de facto o que se chama a quem mente. Consultemos então o prospecto sobre o que diz o Sr. Presidente da Câmara. O ofício da Câmara Municipal de 5 de setembro de 2017, dirigido à tal tutela, que o Sr. Presidente lhe chama tutela, ao Instituto de Reabilitação Urbana, diz assim. O município do Barreiro, considerando os critérios cumulativos definidos pelo Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana, não registra núcleos ou aglomerados habitacionais passíveis de se enquadrarem no referido levantamento. Contudo, devemos referir que este município recepciona diariamente pedidos de arrendamento apoiado em habitação municipal, resultado da incapacidade financeira em muitas famílias, quer em manter as suas habitações, como de acederem ao mercado livre e ainda pela existência de muitos alojamentos privados com condições precárias de habitabilidade. Como complemento a esse ofício, que foi de setembro de 2017, mas ainda no mesmo processo, a Câmara Municipal volta novamente a enviar um ofício ao Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana e diz o seguinte. Conforme tivemos a oportunidade de informar, continuamos a registrar carências habitacionais na área do município do Barreiro. De acordo com os registros existentes, contabilizamos neste momento 460 pedidos de habitação social. E agora, digam lá, alguém de bom senso, alguém de boa fé, consegue daqui concluir aquilo que o Sr. Presidente concluiu? Não, não é possível. E muito menos alguém com as responsabilidades do Sr. Presidente da Câmara. Conclusão. O Sr. Presidente da Câmara, falta a verdade. E das duas uma. Ou o Sr. Presidente da Câmara partilha com esta Assembleia o documento onde se afirma que o Executivo disse à tutela que no Barreiro haviam zero casos de necessidades de realojamento habitacional, ou, Sr. Presidente, qualquer membro desta Assembleia se sentirá com legitimidade para lhe chamar o que se chama a quem falta a verdade. Vou pedir-lhe que distribua, pelos Srs. Deputados, ou pelo menos às bancadas, os dois ofícios que fundamentam aquilo que eu acabei de dizer. Ficamos à espera que o Sr. Presidente faça o mesmo com o documento onde diz aquilo que ele afirma. E, se o Sr. Presidente me permitir, também gostaria que o Sr. Presidente distribuísse este documento. É público, é de uma rede social do Sr. Presidente da Câmara. Se o Sr. Presidente tem a Câmara a autorizar, também gostaria que fosse distribuído para depois, ao ler isto, percebermos como é que se conclui isto. Vamos esquecer os partidos. O Sr. Presidente que fala tanto de coerência, vamos falar a verdade.